Lucas Neto fala sobre um site falso. Confira o desabafo dele. Tô fazendo esses stories sem camisa, ver se eu consigo chamar a atenção de vocês. Porque muita gente fica espalhando um monte de notícia falsa no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, nos grupos de mães, pais, escolas, etc. Espalhem notícias boas. Prestem atenção no site que eu vou mostrar pra vocês. É um site falso. Espalhem notícias verdadeiras, por favor. É só isso que eu peço. Tentando chamar a atenção de vocês pra vocês conseguirem de alguma forma me ajudar. Por favor. Esse site aqui. Esse site. Esse site aqui. Lojadosneto.com.br. É um site pirata. Falso. Olha o tipo de produto que eles vendem no site. Olhem isso aqui. Olha o produto que eles vendem no site. Tá vendo? Volta que você vai ficar aqui mostrando pra todo mundo. Volta que você vai mostrar pra todo mundo o produto falso. Eu tô há um ano. Um ano tentando derrubar esse site. Eu não consigo derrubar. De jeito nenhum. E a gente tá na justiça. Gastando dinheiro, dinheiro, dinheiro na justiça pra conseguir derrubar. A gente não consegue. Mas a gente vai conseguir em breve. As coisas estão começando a caminhar. Enquanto eu não consigo derrubar esse site. Tô fazendo todos os meus esforços. Esse site. Por que eu tô tão revoltado? Porque esse site vende o produto. A mãe compra, paga e não recebe o produto. Ou chega um produto de papelão. Sabe? Ou chega um produto falsificado. Então, não sei mais o que fazer pra vocês ficarem alertas que esse site é pirata. Muita gente já falou. Eu já falei várias vezes. Meu irmão já falou várias vezes. Mas as pessoas continuam comprando. Por quê? Porque ninguém ajuda a divulgar que isso é falso. Olha só. Vocês realmente acham? Eles vêm em alguns produtos originais. Mas aí chega na hora de entregar. É figurinha de papelão, tá? Só isso que eu vou falar pra vocês. Eu tô há um ano. Um ano tentando derrubar esse site. Eu não consigo derrubar. De jeito nenhum. A gente tá na justiça. Gastando dinheiro, dinheiro e dinheiro na justiça pra conseguir derrubar. A gente não consegue. Mas a gente vai conseguir em breve. As coisas estão começando a caminhar. Enquanto eu não consigo derrubar esse site, tô fazendo todos os meus esforços. Esse site, por que eu tô tão revoltado? Porque esse site vende o produto. A mãe compra, paga e não recebe o produto. Ou chega um produto de papelão, sabe? Ou chega um produto falsificado. Então, não sei mais o que fazer pra vocês ficarem alertas que esse site é pirata. Muita gente já falou. Eu já falei várias vezes. Meu irmão já falou várias vezes. Mas as pessoas continuam comprando. Por quê? Porque ninguém ajuda a divulgar que isso é falso. Muita gente já falou. 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 Muita gente já falou.